Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Eu cheguei até o Overseer, só que achei o Overseer meio lento cara, não sei, não sei se eu não sei usar, qual o problema aí Bom, eu tô focando no Reload, tô focando no Bullet Speed pra tentar contra-atacar qualquer ataque que vier por cima, por baixo Então Reload é bom, Reload mais uma vez e Bullet Speed Vambora, agora dá pra metralhar tudo cara, eu tô com o Damage Eu tô com o Damage aqui galera Mas eu acho que eu vou ter que focar em mais alguma coisa pra dar muito dano cara Eu não sei qual é pra dar muito dano Bullet Peretration, Max Health, Body Damage Body Damage, deve ser, deve ser Body Damage Vambora, vambora, chega nível 30 Eita, no nível 30 a gente vai pro Destroyer do Destroyer, a gente vai pro Mega Motherfucking Destroyer Bom, o mestre aqui tá lá em cima Então vamos evitar o mestre aqui Opa, tá chegando uma onda lá de baixo Vou te contar hein cara Vou botar mais um pouquinho de Speed que a gente tá meio lento Pra fugir, ó lá, o cara tá atrás da gente cara Caraca, tá explodindo tudo, deve ser um Overseer, não é? Um Destroyer, um Mega Destroyer Opa Ó o maluco ali cara Esse aí que vai pro Necromance aí hein galera O Overlord Foi pro Overlord Ah é? Vem com vocês, suas balinhas aí cara Beleza, vamos botar no Bullet Penetration Mais um pouco Penetration acho que ela vai mais longe né Ela vai mais longe O cara tem uma bala cara Ah é assim Uh, caraca, que que é isso, que que é isso, que que é isso cara Meu Deus, meu Deus Tamo sendo atacados galera What the fuck What the fuck Regeneração, regeneração de vida, vai 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 Tá maluco cara, nós morremos aqui Vai 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 Esse triângulo desgraçado que tá mandando cara Quem que tá mandando triângulo aí cara Vai 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 É defesa desse lugar é É defesa desse lugar é Destrói tudo, destrói tudo cara Nossa, regeneração cara Bota tudo nela cara Tem que upar o mais rápido possível vida Uh, caraca, 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 caraca É, acho que vou rasgar daqui galera Aqui tá meio perigoso É destroyer Ferrou, ferrou Tem que botar mais no reload galera Cai fora ô maluco Bullet penetration, bullet speed Era pra colocar mais no reload né galera Mas tudo bem Vai ter que colocar no reload que tá meio, muito lento Destrói é muito lento Vou voltar pra aquela região meio perigosa Vamos lá Vai ter que tentar meio bullet penetration né cara Que ela não tá indo longe não Cai fora maluco Atira cara Que isso Vai, destrói tudo cara, vai Cadê os grandões Cadê os grandões cara Nós temos Cara, tô muito lento velho Quero destruir esse grandão aqui Mas tem muito Muita defesa atrás da gente galera Nossa senhora Destrói esse negócio aqui Vamos por um, vai Reload cara, reload Vai, vai, vai Eles não conseguem matar a gente não Vai Pegar o mega loot cara Que que esse negócio veio atrás de mim Mega loot Quando ele atira ele recua né cara Queria roubar? É maluco É maluco Queria roubar? É O cara queria roubar de a gente galera Beleza 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 Já estamos no nono lugar eu acho Cara, cai fora Por que que tá vindo atrás de mim esse negócio triângulo? Não tô mais naquela região perigosa velho Se a gente conseguir matar um desses malucos aí também Seria uma boa hein Mas tem muita guerra lá embaixo cara Vamos vazar Ele atira ele recua cara Buu 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 Olha isso cara Você quer uma balada aqui olha Quer experimentar? Buu 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 Tá comparado com o Destroyer cara, eu sou lento mas eu sou forte, eu sou forte! Beleza, vamos descer um pouco galera, ele tá mais forte agora, ele ia mexer com a gente uma bala na boca aí Gigi, quem tá tirando igual o maluco aqui, vem vem cara, cadê aquele tesouro que ficava aqui em baixo, aqui mesmo a região dos tesouros aqui, tem que ter mais vida cara, tá trabalhando nisso velho, caraca é overpower cara, overpower só no tiro, porque na defesa é mais ou menos, bullet speed, bullet penetration, vou bullet pra ir mais longe, acho que é isso né, se tivesse errado me corrigir aí galera, HAST GAMES me corrigir aí malu, eu acho que é isso cara, ah tá indo mais longe, não tá? BUM BUM caraca bum tá indo bem galera, uuuhhhhhhhhhh nada não cara, nada não nada não nada não cara Chegou um monte de tiros lá de baixo Tô aí ruim Cara, por que tu não cai fora? Deixa avançar, deixa avançar Só passar na frente Tu vai ver, maluco Só passar na minha frente E tu toma na boca, cara É, mas isso aí é perigoso Para nós Cara, por que tu não vaza longe? Deixa eu upar mais um pouco Não quero morrer Eu não quero morrer Atira mesmo assim, cara Na hora de fugir é só atirar assim, cara Que ele vai longe, cara Opa, tem uns malucos aqui Você tá atrás de mim até agora, né? Tá falando sério? Opa, tá vendo? Eu tiro lá de cima Caraca Caraca É muito lento, cara É um tanque mais lento mesmo É lento pra caramba, galera Vamos lá Agora só nível 45 Tá chegando lá Quase, Eduardo Vem atrás de mim, cara Que eu vou te arrebentar daqui a pouco O chefão tá lá embaixo O chefão tá lá embaixo Segura uma onda aí, Eduardo Mas olha aqui, cara Negócio mais rápido pra fugir esse aí, cara Atirando Atirando, atirando Ué Boa Liga o som, DJ Liga o som, DJ Que isso, DJ Aí DJ-san Liga o som, velho Cara, o problema é que Mega destroyer, galera Vamos pro mega destroyer Hashtag rumo mega destroyer Não Como assim, cara Que mentira, galera Alguém me dá dica Como que esse lixo aí, cara Me matou, velho 12.5k Como, cara? Ele é sniper? No que que tem que focar, hein, galera? Deixa aí o seu comentário O seu like Se você quer ver mais do Jepio Vamos se ver na próxima Valeu, falou Abraço e seja feliz Peace Transcrição e Legendas Pedro Negri